Eu varro a sala, eu rego as plantas, abro as janelas pro ar circular Faço uma faxina pra limpar a casa Faço uma faxina pra arrumar a vida Pra dissolver e recompor Até os infortunos têm o seu valor A oportunidade de aprender com a dor Portanto, a gratidão Joga pela fonte do meu coração Tá no interior e ao redor No trabalhar, no querer Faz que não dá ponto sem nó É o mistério, é o poder Eu varro a sala, eu rego as plantas, abro as janelas pro ar circular Faço uma faxina pra limpar a casa Faço uma faxina pra arrumar a vida Pra dissolver e recompor Até os infortunos têm o seu valor É a oportunidade de aprender com a dor Portanto, a gratidão Joga pela fonte do meu coração Joga pela fonte do meu coração Tá no interior e ao redor Joga pela fonte do meu coração Joga pela fonte do meu coração Legenda Adriana Zanotto